Muito bem, gente. Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. E antes de começar, vamos para o nosso aviso de sampling. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de clínica fundamental 1, facultando só um seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa atualização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avise para remover da edição. Então, pessoal, continuando o conteúdo sobre a matéria, falando sobre substâncias e tudo mais, hoje eu gostaria de falar para vocês uma coisa que talvez seja tão relevante quanto discutirmos sobre as ideias que giram em torno do conteúdo de substância e matéria. Certo? Então, até o momento nós vimos, nós falamos um tanto sobre as teorias atômicas, nós vimos como que desde a ideia antiga, da ideia grega até hoje, existe uma certa manutenção da teoria atômica até os dias de hoje, no sentido do que o átomo seria a menor partícula da matéria, mas a gente já viu também que, considerando a física das altas energias, a gente tem aí subpartículas atômicas que compõem também o átomo, certo? Então, é interessante ver que não é exatamente uma coisa tão indivisível assim, e, querendo ou não, nós temos aí um meio termo entre o atomismo de Demócrito quanto o atomismo de Dalton hoje em dia, certo? Então, nós falamos sobre a ideia de átomo, vimos como a teoria atômica foi aplicada dentro da química no século XIX por John Dalton, e também nós vimos que não somente existem partículas atômicas, como prótons, neutros e elétrons, mas também existem subpartículas atômicas, que fazem parte da família dos quarks, dos quarks-ups, quarks-downs e assim por diante. Muito bem. Já que, em relação à matéria, a sua composição básica é feita por átomos, nós podemos ter uma combinação desses átomos que formarão outros tipos de matéria, ou seja, com novas composições, seja ela de uma mesma natureza ou de naturezas distintas. Então, o que vai diferenciar, e nós vamos ver isso na próxima aula, o que vai diferenciar, de fato, a natureza do átomo é justamente o seu número atômico, quer dizer, o seu número de prótons. Porque é o número de prótons que vai determinar a sua natureza. Então, por conta disso, muitos são os átomos existentes hoje, por conta dos átomos que compõem a matéria. Então, a gente tem aí uma família de átomos que nós chamamos de elementos, certo? Então, nós vamos ver também adiante que, por conta das diferentes identidades de um determinado átomo que faz parte do mesmo conjunto, nós temos átomos que são isótopos entre si, quer dizer, possuem o mesmo de prótons, mas diferem ou em número de nêutrons, ou número de elétrons, ou no seu número de massa. E a forma que existe essa variedade de átomos na matéria é justamente o foco da química. Então, veja aí essa animação que eu fiz ontem, um programa que eu fiz com o molecular, que significa o quê? Essa molécula de cafeína, certo? Essa molécula de cafeína, que é o composto majoritário de muitos chás escuros e do café. Veja que nós temos aí uma vibração da molécula que é causada justamente pela interação da luz com a molécula. E é na região que nós chamamos de região do infravermelho, porque o infravermelho é justamente a região da luz em que, quando a molécula é excitada, quando é iluminada por esse infravermelho, vai atingir certos níveis de energia que a molécula absorve energia e libera com essa forma de mexer. Então, a molécula mexe-se. E a amplitude, ou seja, até onde ela consegue se mexer, a gente consegue relacionar com a composição química da molécula. Então, nós temos que o infravermelho, ou melhor dizendo, a espectroscopia do infravermelho, é uma técnica muito utilizada para que a gente possa determinar a composição de uma dada substância ou de uma dada matéria, tanto no estado sólido quanto no estado líquido e até mesmo no estado gasoso. Nós temos outras técnicas, como, por exemplo, a espectroscopia Raman, que é uma técnica complementar ao infravermelho, que também possui características semelhantes. Então, veja que nós estamos tratando aqui justamente da composição da matéria e utilizando coisas físicas para que possamos determinar quantidades químicas. Então, esse ramo da qual você tem a interação entre a luz e a matéria é chamado de espectroscopia, que também faz parte da química, porque, afinal de contas, quando você tem essa variedade de átomos na matéria, a gente consegue captar por espectroscopia. Então, vamos às definições. Então, o que é a matéria? É uma definição genérica dos corpos existentes, ou então, o material físico do universo, ou então, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Substância é aquilo que subsiste na matéria em relação à sua composição. Portanto, quando nós falamos de matéria, nós falamos de tudo aquilo que existe, desde a composição plástica dessa caneta que eu estou utilizando agora até a composição das estrelas Sirius. Desde a composição da câmera, do CCD da câmera, que captura a luz e converte isso em imagem digital, até mesmo as reações nucleares que acontecem dentro do Sol. Portanto, tudo isso faz parte da matéria. Já a substância é quando nós temos uma composição particular daquela matéria. Então, nós temos essa caneta. Essa caneta é formada de um plástico. E esse plástico tem certas propriedades como condutividade elétrica. Então, eu sei que a substância que faz parte dessa caneta é uma substância que permite condução de eletricidade. e eu consigo converter o sinal elétrico sob pressão na prancheta que eu utilizo aqui nas aulas. Ele converte isso em sinal e converte isso em escrita. Certo? Então, nós temos a diferença bem clara entre matéria e substância. Então, lembre-se, substância é aquilo que subsiste. Então, o que faz o café ter as suas propriedades que são tão interessantes e tão próprias? Justamente por conta da sua composição, cuja substância do café possui, entre elas, possui cafeína, que você tem aquela liberação de hormônios dentro do seu cérebro que causam prazer, bem-estar e também uma certa proatividade. Então, quando nós tratamos de substância, nós estamos falando diretamente da composição da matéria em si. Certo? Agora, falando do elemento, o que é o elemento? Nada mais é do que o conjunto de átomos que são semelhantes entre si. Eu não falei iguais entre si, porque se nós tivermos dois átomos iguais, então, não se quer dizer que sejam do mesmo, que sejam exatamente um elemento. Eu me explico. Muitas vezes já escutamos falar sobre radioatividade e sempre ouvimos falar da datação geológica através da utilização de carbono 14. Então, o que significa dizer isso? O símbolo do carbono é C. O carbono tem número atômico 6. Quer dizer, o número de prótons que compõem a identidade do átomo carbono é a presença de 6 prótons. Portanto, o carbono possui 6 prótons. E é dito que é carbono 14 porque ele possui um número de massa igual a 14. Então, o que significa dizer isso na prática? Quando nós temos o número de massa, nós estamos falando, como o nome já sugere, quanto pesa aquele átomo. Então, nós já vimos que os átomos possuem prótons, neutros e elétrons. E quando nós estamos tratando de número de massa, nós estamos tratando especificamente do núcleo atômico. E daí, o que acontece é que nós temos o carbono que é identificado pelo número atômico 6. e, por conta disso, nós temos uma similaridade entre esses átomos por conta do seu número de massa. Então, qual a diferença do carbono 14 para o carbono 12? É justamente o número de nêutrons. O número de nêutrons a gente representa aqui no meio. Então, o que é que nós temos, afinal? Que o carbono possui oito nêutrons a mais em relação ao carbono 12, que é o carbono que é estável e que existe por mais de 99% na composição da matéria que contém carbono. Então, qual o interesse de se medir o carbono 14? Porque nós temos a distribuição chamada de isotópica, quer dizer, aquela que tem o mesmo número de prótons. Portanto, o carbono 14 e o carbono 12 são átomos que são isótopos entre si. E aí, o que acontece? Como o carbono 14 é uma entidade instável, ele vai se estabilizar a partir de emissões de partículas do seu próprio núcleo e esse núcleo, por ser instável, ele vai ter um certo tempo de vida, que nós chamamos de tempo de meia-vida. Quer dizer, qual vai ser o tempo necessário para que o átomo inicialmente se decaia a metade da sua quantidade inicial. E como eles sabem qual é o tempo de meia-vida do carbono 14, que é em torno de 5.600 anos, eles conseguem fazer um cálculo aproximado e determinar em certas amostras qual seria a era geológica pertencente àquele material. Então, isso é muito comum quando você tem degelo de amostras, por exemplo, da Antártida. Então, como é que a gente sabe que existe um período de degelo? Porque existem camadas na superfície dos polos em que cada superfície representa uma certa sedimentação. E essa sedimentação está relacionada a uma era geológica. E eles conseguem determinar isso não somente por medições tectônicas, claro, mas também pelo tempo de meia-vida do carbono 14. Por quê? Tudo que existe que possui átomos em sua composição sempre vai ter um percentual dos elementos radioativos. Isso é natural. E assim, o carbono 14 tem um percentual bem baixinho, acho que é em torno de 1%, ou menos do que isso. Mas existem métodos que conseguem detectar esse menos de 1% e aí fazer esse cálculo de tempo de meia-vida e assim determinar qual é a composição, não somente a composição, claro, mas também quanto tempo levou até hoje para que houvesse decaimentos do carbono 14. E aí eles conseguem determinar naquela camada geológica, eles conseguem determinar qual é o tempo que aquela camada existiu. Portanto, o elemento ele é um conjunto de átomos, tá certo? Que possuem propriedades semelhantes entre si. Então, com a semelhança máxima entre eles é justamente o seu número de prótons que determina a sua identidade, o seu número atômico. E a semelhança aqui se dá justamente porque você tem diferentes números de massa que nós vamos ver quando tratarmos sobre tabela periódica. tá? Muito bem. Então, o elemento é o conjunto de átomos que tem as mesmas características. Então, o que é a molécula? É justamente um composto formado por diferentes elementos que possuem propriedades diferentes daqueles que o geraram. Então, nós temos, utilizando o exemplo da cafeína, nós temos o carbono grafite ou grafítico que ele é puro carbono, somente possui átomos de carbono na sua estrutura e nós temos a cafeína que também possui átomos de carbono. Mas, veja a diferença. Quando eu associo o carbono com outros átomos iguais ou diferentes a ele e eu observo o carbono puro, o carbono grafite, o que eu observo é que existe uma modificação muito grande das suas propriedades físicas. Então, primeiramente, o carbono grafite ele é uma rocha, principalmente quando você encontra em jadeszidas naturais de carvão. Então, você encontra o carvão ou melhor dizendo o carbono grafite você encontra de uma forma sólida e de forma interessa. Já a cafeína ele não possui essa propriedade de formar blocos, macro blocos como se fosse o carbono. Então, diferentemente, um outro exemplo que nós temos de carbono grafite que é justamente aquela mina da lapiseira. Aquilo lá é carbono grafite mesmo. É sólido, possui uma cor escura, cor grafite característica e é feita de carbono puro. Já a cafeína tem carbono também, mas tem outros elementos, possui oxigênio, nitrogênio e a forma que as moléculas se arranjam, que os átomos, melhor dizendo, se arranjam entre si dão propriedades diferentes. A cafeína é um cristal, mas é um cristal que pouco forma aglomeração. É um pózinho com grãos um pouco maiores do que um arroz de terceiro e ele é completamente branco, branco translúcido. Então, vejam que nós temos aí, apesar de haver átomos de carbono dentro da cafeína, não se quer dizer que, apesar de ser o mesmo átomo, tem as mesmas propriedades de uma mina de grafite que tem somente carbono. Então, é importante que vocês percebam isso, que quando nós tratamos de propriedades, nós estamos tratando das propriedades químicas dos compostos, quer seja nas suas propriedades físicas, temperatura de fusão, ebulição, densidade e assim por diante, quanto nas suas propriedades químicas, como reatividade, formação de ligações e assim por diante. Então, nós vimos que o elemento é um conjunto de átomos que são semelhantes entre si, uma molécula é um composto formado por diferentes elementos com propriedades distintas e quando nós temos misturas de substâncias que são diferentes entre si, nós temos dois tipos, as misturas heterogêneas, quando é possível perceber as fases da matéria, lembrando que as fases são, na verdade, quatro, mas sempre referimos as fases da matéria como sólido, líquido e gasoso, então nós temos uma fase líquida e sólida, no caso, aqui que nós temos água com farinha de trigo. Então, como vocês já devem saber, farinha de trigo é insolúvel em água e a gente consegue perceber tanto a água que ficou turva por conta das proteínas e de alguns compostos que a farinha possui, quanto os grãos da própria farinha de trigo que estão na parte superior do líquido, que nós chamamos de sobrenadante. Então, a gente percebe tanto a fase sólida da farinha quanto a água que tenta dissolvê-la. Então, esse aqui é o exemplo de mistura heterogênea. Já a mistura homogênea é a recíproca verdadeira das misturas heterogêneas, quando a gente não consegue perceber as fases da matéria, como é o caso de água com açúcar, que a água líquida, o açúcar sólido, quando a gente mistura em uma certa proporção, quando se dissolve totalmente, a gente não sabe diferenciar um do outro. Outra coisa importante também saber é que, em relação à composição da matéria, nós temos substâncias puras, quando a porção da matéria é feita de uma única substância, eu falei do exemplo da amina de grafite, mas também temos barra de ferro fundida. Então, imagina a linha de trem e a linha que compõe o sobredormente do trem, da linha de trem, melhor dizendo, ali é ferro puro. Então, ali são toneladas e toneladas de óxido de ferro que foram processados metalurgicamente, que aí, quando derretido, é colocado em uma forma de alguns quilômetros de comprimento. E aí, você consegue ter a forma que você quiser e você fatia essa barra de ferro para depois ser colocada à venda, depois ser colocada na linha e tudo mais. Então, aquela linha metálica que vocês veem nos trens é puro ferro. Nós também temos uma substância composta quando a porção da matéria em que estamos, de quem a gente está estudando, ela é composta por mais de uma substância. Então, nós temos, por exemplo, o mármore. O mármore, ele é feito primariamente de carbonato de cálcio, mas também você tem outras substâncias que se compõem, como quartzo, arenito e assim por diante. Então, quando se há extração de minérios, sempre o minério vai estar na sua forma bruta, que é uma substância composta. imagina, isso aqui é muito comum no Espírito Santo, a gente vê os caminhões cheios de blocos de rocha. Então, nada mais, nada menos do que é aquilo, são rochas que foram dinamitadas ou foram fatiadas e aí o caminhão está transportando de um lado para o outro e aquilo lá possui carbonato de cálcio e mais um monte de coisas. Então, qual a conclusão que a gente consegue ter em relação ao que a gente consegue ver por aí? É muito mais comum encontrar compostos químicos a frase aqui está meio coisada, deixa eu dar uma melhorada aqui. É muito mais fácil encontrar substâncias compostas do que simples na natureza, porque isso ocorre por conta da reatividade dos átomos, certo? Então, eu falei do exemplo do calcário, que é formado de carbonato de cálcio, mas em outras substâncias, nós temos aqui a água do mar, que a composição dela em média é 3,5% de NACL mais outros compostos, e aí nós estamos falando de compostos orgânicos e inorgânicos, e nós temos também a parte gasosa do ar, que é 78% nitrogênio, nitrogênio, aqui é o gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio mais 1% de outros gases. Então, nós temos gás hidrogênio, CO2, vapor de água e assim por diante. Então, naturalmente, a gente encontra a matéria independentemente do seu estado, a gente encontra sempre de forma composta. E como é que a gente faz para obter substâncias simples, basta que utilizemos um fenômeno chamado de separação. Então, nós sempre separamos substâncias que são compostas. Então, a identificação dos compostos associados à matéria passa pela sua separação de um composto mais complexo para um composto mais simples. Isso envolve conhecimento dos procedimentos das reações químicas no sentido de aproveitar essas propriedades físicas da matéria para separação. Ou seja, ao mesmo tempo que eu devo saber, pelo menos, ter ideia de como que aqueles reagentes irão se combinar entre si, eu preciso saber também alguma propriedade física que permita identificar se aquela substância é realmente isolada ou não. Isso é muito comum nos laboratórios e a gente consegue determinar isso justamente por essas propriedades. A propriedade mais importante que nós temos dentro da matéria como um todo é a densidade que é a razão entre a massa de substância e o volume que ela ocuparia caso fosse líquida. Ou seja, a densidade é igual à razão entre a massa pelo volume e a densidade vai dar para a gente uma unidade em quilogramas por litro considerando aqui o NKS sistema SI. Então, é possível separar, por exemplo, substâncias de diferentes densidades aproveitando essa propriedade. Então, imagina que você trabalha no laboratório e você possui plásticos que não estão identificáveis entre si. Mas você sabe que os rótulos possuem as suas densidades e você possui ali um material de referência. E normalmente no caso da densidade a referência é sempre a água que possui a 25 graus Celsius 1 kg por litro. E aí você consegue fazer comparações entre densidades e perceber que aquele composto é, por exemplo, polietileno e não parafino ou que é polietileno tereftalato e não isopreno e assim por diante. Falando agora da densidade em si, o princípio físico que rege a densidade é o que chamamos de empuxo. Então, nós vamos ver aqui um vídeo que exemplifica bem como que o empuxo funciona. Henrique, o chá mais tem cafeína? Eu fico mal sono depois de tomar ele. Pois é, o chá mais tem cafeína sim, viu? E, na verdade, ele não tem somente cafeína, mas ele tem também outros compostos, como teobromina, teofilina, que deveriam e também causam um efeito mais, digamos assim, da cafeína também, porque são moléculas que são compostas da cafeína também. também eu fico morrendo de sono quando eu tomo chá, chá preto, né? Então, é do psicológico, eu acredito que sim, porque, rapaz, eu tomo esse negócio parece que eu tomei meia banda de lexotan, né? Mas, eu evito tomar porque, é isso aí, como você deve ter percebido bem, né? Apesar de psicológico, também, isso aí te bloqueia o sono que você fica aceso, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a, como o imposto funciona. Então, aqui, o que nós temos, deixa eu dar aqui um screen, então, o que nós temos, nós temos aqui um becker com água aqui do lado direito e um becker com álcool, normalmente, etanol, do lado esquerdo. E aqui, o caboclo vai colocar uma bolinha, uma bolinha mais ou menos, mais ou menos leve, e aí, ele vai colocar uma proporção de água e etanol e vocês vão perceber como que o empuxo varia. Então, colocou a bolinha, colocou a água. Então, o que a gente consegue perceber? Mas, também, o pessoal colocou uma bolinha branca com um fundo branco, né? A gente está vendo é tudo, né? Deixa eu dar uma para trásmente aqui. aí. Como vocês podem ver, nós temos a bolinha que, a passo que o caboclo está colocando água dentro desse becker, o que a gente está observando é que a bolinha flutua. Então, com a conclusão que a gente chega, que a massa ou peso, a força peso que atua sobre a bolinha, ela é menor do que a densidade da água. Isso causa, justamente, a flutuação da bolinha dentro da água. Então, a gente já percebeu que a bolinha é mais leve do que a água, por isso que ela flutua. Aí, quando o caboclo bota etanol, aí acontece um negócio interessante. Olha só, olha só que interessante. Ele colocou uma quantidade, a gente deve ter colocado em um 60%, ou acho que um pouco mais, 70% de álcool na água. A gente sabe que o etanol é solovinha água. Aí, o que aconteceu? Como nós saímos da água pura, e agora nós temos uma mistura hidroalcoólica, quer dizer, hidroágua alcoólica e etanol, o que acontece é que nós temos uma densidade que varia entre a da água e do etanol. Então, nós temos uma mistura na qual nós temos aqui uma densidade na qual que a bolinha presente nessa mistura começa a flutuar, mas só que ela flutua mais ou menos no meio dessa mistura de água e álcool. Então, o que quer dizer que nós estamos em uma situação de equilíbrio. A bolinha nem flutua, mas a bolinha também não afunda. Então, quer dizer que essa mistura de água e etanol aproxima um pouco a densidade da água da mistura, melhor dizendo, em relação a essa bolinha. Então, o que a gente conclui que a composição da solução influencia diretamente na densidade e consequentemente no empuxo que um corpo vai sofrer dentro dessa mesma mistura hidroalcoólica. então percebam que as propriedades químicas de uma substância podem se influenciar em outras propriedades físicas. Então, existe, quando, isso já faz algum tempo, quando eu era estudante de doutorado, existia um experimento na fisicotínica experimental que era justamente fazer medições de diferença de densidade. então os alunos pegavam plaquinhas, pedacinhos pequenos de algum plástico diferente e eles mediam tanto a densidade utilizando soluções diferentes, que é a água sacarose, quanto utilizando um instrumento chamado de piquinômetro, que você tem uma medição de massa com muita precisão. e aí a gente percebia que existia uma precisão muito boa, obviamente, no piquinômetro, mas a precisão do densímetro de açúcar que a gente fazia era muito, tinha pouquíssima precisão, às vezes nenhuma, porque a gente percebia que às vezes os pedacinhos de plástico ficavam na mesma densidade, naquela mesma região que a gente sabia qual era a densidade do composto, enquanto que no piquinômetro tinha valores completamente diferentes. Então vejam que isso é uma coisa muito interessante de estudar. Então é isso que a gente vê quando a gente mistura ou tem soluções com diferentes composições. Certo? Muito bem. Uma outra propriedade física importante que é característica da matéria é justamente a temperatura, como por exemplo a temperatura de ebulição. imagina que tenhamos ali uma mistura de água e sal e queiramos separar uma da outra. Como a gente sabe que a temperatura de ebulição da água em torno de 100 graus e do sal de cozinha na sua temperatura de fusão é em torno de 900 graus e de ebulição para lá de 1000 graus, o que é mais fácil? Ebulir até a temperatura da água ou do sal de cozinha? Claro que do sal de cozinha. mas eu quero ter sal de um lado e água de outro. Então o que a gente faz? A gente utiliza um processo da destilação fracionada. Então como a diferença entre as temperaturas de fusão perdão as temperaturas de ebulição são muito altas para a água e o sal de cozinha quando a gente aplica sei lá 150 graus a gente consegue ter uma separação completa da água e do sal. E aí a gente utiliza um destilador que pode ser um destilador de vidro ou pode ser um destilador industrial isso vai depender da sua utilização e o experimento é chamado de destilação fracionada porque nós temos a mistura e vamos separar isso em frações. Dentro da geriaquim com esse teu nome mais bonito que é chamado de operações unitárias em que uma propriedade é colocada para fazer uma separação. No laboratório o que é que nós temos? temos o destilador propriamente dito que nós chamamos de condensador nós temos um balão que pode ser o mais variado possível mas que basta que contenha a mistura que nós queramos separar e embaixo nós temos alguma fonte de calor que pode ser ou uma manta térmica ou pode ser um bico de bunsen ou pode ser também pode ser também um banho um banho maria ou banho de areia isso vai mais uma vez depende das suas condições experimentais depende do que você vai querer separar de fato então o bico de bunsen aquece a solução então aquecendo a solução os vapores que os vapores mais voláteis que são do solvente por tanta água vai passar por dentro dessa mangueira vai atingir o condensador então qual é a função do condensador dentro da estilação como o nome sugere é justamente fazer que o vapor se condense então como se acelera isso você sempre vai ter uma mangueira com água ligada entre dois pontos em que a água entra em um ponto e sai em outro que claro essa temperatura a água vai entrar dentro do condensador do lado de fora de onde a água está passando normalmente a água da torneira que se coloca aqui ou então a água de um recirculador também acontece então o que acontece nesse caso é que a água entra com a temperatura mais baixa do que o vapor portanto nós temos aí uma perda de calor para a água que vem de fora e a água se condensa e consequentemente quando a água se condensa uma certa quantidade ela começa a pingar do lado de cá então o que é água destilada é justamente a água que passou por um primeiro processo de separação que foi a destilação então desse lado de cá nós temos o destilado e é o destilado que vai interessar para a gente certo então a destilação não é feita somente para a água nós temos também para bebidas alcoólicas para para a formação de compostos químicos então quando você tem se não me engano o aço fosfórico ele é produzido de destilação fracionada também o petróleo as frações do petróleo bruto em que dentro da refinaria ele é preparado nada mais é do que uma destilação fracionada então você coloca uma temperatura bem alta tipo assim uns mil graus e dependendo das frações que existirem naquele petróleo vai haver frações mais leves que tem temperatura de ebulição mais baixa então ficará lá em cima vocês observaram aquela chama que fica em cima da torre lá na mais é do que os gases que são mais leves sendo queimados ali e mais embaixo você começa a ter uma separação de compostos com diferentes temperaturas de ebulição então você começa a ter terra de petróleo depois vem gasolina depois vem o diesel depois vem o basalto que faz parte do asfalto que nós temos hoje e aí sobra uma lama mais pesada que é uma substância que vai ser utilizada para outros fins não tão nobres assim então a estilação tem muitas aplicações e a mais eu acredito que seja a mais importante é justamente a da indústria petroquímica tá outra propriedade física muito comum das substâncias é justamente as suas solubilidades né então a solubilidade de compostos também pode ser utilizada para a separação de insolúveis e líquidos né que tem um nome bonito é um nome que já que já é uma coisa comum no nosso cotidiano que é a filtração né então quem nunca tomou café com a avó ou com a mãe em que a mãe colocava ali o pó de café ali dentro passava com coador né então aquele coador de pano não é mais do que um filtro em que ele vai reter partículas maiores e partículas menores do que a trama do linho que faz parte o o o o filtro de pano é que vai passar que é justamente o que a gente adora tomar de manhãzinha né também outros tipos de filtro como o filtro de papel que você tem uma granulometria controlada que aí você consegue separar grãos maiores ou menores o exemplo clássico é justamente da água e areia areia da praia ela possui grãos um pouquinho maiores do que o o filtro de papel comum e aí como a areia ela é insolúvel em água o que faz o filtro perdão o que faz a filtração funcionar é o filtro que é um composto que permite reter essas partículas que são insolúveis como o caso areia permitindo atravessar a água limpa vocês vão perceber também ao longo do curso que essas propriedades físicas são importantes também para que você tenha a purificação de alguns compostos então qual é o exemplo clássico da terminação de cloreto em água então se você tem uma certa quantidade excessiva de cloro na água isso pode não fazer bem como é que você detecta você pinga ali uma solução de ácido nítrico perdão de nitrato de prata em meio ácido ali dentro se precipitar uns bloquinhos brancos no fundo do seu recipiente é porque tem cloro e aí você consegue determinar quantitativamente quanto de cloro tem na solução pesando justamente esses bloquinhos que você determinou e esse bloquinho nada mais é do que cloreto de prata também a gente pode utilizar energia elétrica para que uma reação química que não é viável naturalmente ocorra por força da eletricidade então nós estamos vendo aqui na figura à direita o teto de um prédio lá nos Estados Unidos que está todo verdinho o que significa esse verde quando nós temos esse composto esse composto aí ele é a partir de chapas de cobre ou seja nós temos aqui um teto do prédio feito de cobre e esse composto aqui é óxido de zinco ou perdão óxido de zinco não óxido de cobre então óxido de cobre ele também tem outro nome é o zinabre então o zinabre ele é formado quando nós temos a corrosão no cobre ou seja quando o cobre metálico ele entra em contato com o ar que tem oxigênio e aí como é que faz para a gente recuperar o cobre que está debaixo do óxido de cobre que dessa película de óxido de cobre nós temos muitos métodos a fazer a aplicar e um deles é o chamado de eletrorefino ou eletrorefinamento no qual é utilizado para a obtenção de metais puros com alto grau de pureza então você tem aí um grau de pureza altíssimo e normalmente você utiliza ou até pouco tempo era utilizado em telecomunicações até a chegada da fibra ótica mas ainda resiste dentro da área de telecomunicações quando a gente trata de rede etérite ou seja aquele cabinho azul da internet ele tem um cabo ele tem um fio de cobre puríssimo com quatro ou cinco quatro ou cinco casas decimais que ele tem um certo preço vira e mexe a gente olha aí no jornal a galera roubando o cabo de cobre de telecomunicações adivinha por que porque eles conseguem vender isso com um preço até razoável então é por isso que a galera fica de olho em tudo que seja a base de cobre até mesmo tampa de bueiro a galera vende porque é ferro fundido também né então olha só só que a diferença aqui nós temos uma imagem de microscopia mostrando uma seção transversal de um cobre que foi eletro refinado então veja que o cobre tem essa cor é uma cor mais brilhante completamente diferente com essa cor amarronzada brilhante completamente diferente do zinabre né então o que a gente consegue já determinar de cara o cobre puro né e sem produto de corrosão não possui zinabre ele fica lisinho e tem essa cor amarronzada característica enquanto que o cobre corroído ele possui zinabre que é esse negocinho verdinho que vocês estão vendo aí na foto tá falando mais de eletroquímica né não porque seja a minha área de atuação mas que é uma coisa que eu julgo ser extremamente interessante e algo assim bem diferente então imagine que tenhamos aí moléculas né fármacos compostos químicos que sejam altamente tóxicos como por exemplo a utilização de de moléculas esteroides em contraceptivos mas ó Shenson mas por que que tá esse negócio esse breguete isso aí tá na água né tá no esgoto porque a gente consome os remédios que tem uma alta quantidade de moléculas farmacêuticas só que essas moléculas não são consumidas totalmente no nosso organismo menos de 1% dependendo aí da composição do remédio da sua concentração menos de 1% é metabolizado e o resto sai pela pelo sistema excretor na sua forma in natura ou na sua forma metabolizada e esses compostos né já faz alguns anos que existe uma preocupação em relação ao descarte o tratamento de esgoto e da água que é tratada para remover esses compostos nem sempre as metodologias tradicionais de tratamento de água permite que haja remoção desses compostos então o que acontece a gente acaba ingerindo esse negócio sem a gente saber né então a gente ingere antibiótico a gente ingere toxinas a gente ingere compostos subcompostos metabolizados e assim por diante existem métodos né de utilização de peneiras moleculares mas também existem métodos né das dezenas que existem para tratamento de esgoto existe a floculação eletroquímica que nada mais é do que quando o metal é oxidado dentro da água né quer dizer quando ele se enferruja assim em termos mais coloquial normalmente os materiais que se oxidam que a gente chama de anodo pode ser ferro ou alumínio ele acaba reagindo com a água e forma um composto insolúvel que são os hidróxidos de metal esses hidróxidos metálicos eles são mais leves do que a água então eles formam eles conseguem flutuar né então existe aí a interação entre o floco formado né que ele é um floquinho de hidróxido junto com a substância e você consegue fazer uma coisa chamada de flotação como o floco do do metal oxidado ele interage com a molécula e consegue ficar sendo sobrenadante ou seja fica por cima da água que está sendo tratada a gente consegue retirar com muito mais facilidade essa substância porque como o bichinho é sólido e ele é mais leve do que a água basta que a gente utiliza ali uma peneira para remover o sobrenadante e isso é muito interessante se a gente observar no ponto de vista experimentar então nós temos aqui uma planta né ou seja um protótipo de uma estação de tratamento utilizando a eletrólise e eletrofaculação que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo exibimos um teste de laboratório da simulação de um tratamento E3F é um compacto que representa o tratamento que exigiu apenas 10 minutos de tempo de detenção do esgoto no processo estamos no laboratório de uma estação de tratamento de esgoto na região metropolitana de São Paulo para demonstração da tecnologia de eletrofloculação e flotação forçada da Alken equipamentos industriais aplicada ao esgoto bruto A maioria das ETS estações de tratamento de esgoto de pequenas cidades é baseada em lagoas aeróbias ou anaeróbias onde ocorre a digestão da matéria orgânica na sequência o esgoto vai para lagoas facultativas onde ocorrem ambas as digestões que complementam o processo antes de ser descartado na natureza nessas lagoas procura-se acelerar o processo natural de digestão da matéria orgânica e sua eficiência dentre outros fatores depende também do tempo em que o esgoto bruto permanece detido dentro das lagoas que variam de profundidade entre 1,5 a 5 metros mas geralmente ocupam grandes áreas da ordem de milhares de metros quadrados não raro atingindo entre 1 ou 2 hectares esses tempos de detenção podem alcançar de 1 a 3 meses por isso necessitam lagoas tão grandes sem falar no mau cheiro que exalam além do metano na fase anaeróbia um dos gases causadores do efeito estufa 21 vezes mais potente que o CO2 com a tecnologia da eletrofloculação e flotação forçada da Alken esses tempos de detenção podem ser drasticamente reduzidos para a questão de minutos contribuindo não só para aumentar a capacidade das estações pré-existentes como para melhorar a qualidade da água descartada na natureza com ganhos econômicos e ambientais significativos o uso coadjuvante da E3F em uma ETE pode não só reduzir investimentos em ampliações e melhorar a eficiência geral do processo mas também acrescenta uma variável muito importante que é a sustentabilidade do processo isso é possível graças a característica inédita de rápida secagem do lodo produzido pela E3F permitindo que essa matéria orgânica seja usada então como insumo energético a matéria orgânica seca proveniente dos dejetos humanos possui um poder calorífico semelhante ao da lenha a recuperação da energia contida no lodo seco que é transformado em cinzas após sua gaseificação vem solucionar um dos mais graves problemas das ETEs que é o enorme volume de lodo gerado nos sistemas convencionais e o custo adicional para sua destinação bem como vocês puderam perceber nós tivemos aí diferenças notáveis né então o narrador falou que nós estamos aí vendo o tratamento do esgoto bruto quer dizer é o esgoto coletado a partir da estação de tratamento olha que negócio nojento aí passou-se o tempo claro que passou-se bem mais do que 10 minutos então o vídeo é cortado olha que diferença né então nós temos aí deixa eu botar mais para trás aqui aqui então olha que diferença então nós temos uma substância altamente escura né em apresentativa do esgoto bruto e agora esgoto tratado veja que nós temos aqui uma coisa um pouco esbranquiçada que nada mais é do que os gases formados durante a o processo que é um processo chamado de eletrólise quer dizer a quebra da água pela energia elétrica isso é interessante porque nós temos aí uma conjunção de várias coisas que ocorrem aí então primeiramente nós temos a eletrólise da água nós temos concomitante a eletrólise a formação dos coágulos né dos floquinhos de hidróxido metal que eu falei para vocês e como o gás ele é muito mais leve do que a água então vai acontecer o que a saída do gás para a atmosfera só que o gás ele não vem sozinho ele vai arrastando os flocos que estão suspensos e aí o que acontece a gente consegue observar que a matéria orgânica que estava em suspenso ela ficou sobrenadante quer dizer ficou por cima aqui do tanque então é que eu disse para vocês aqui é justamente o momento quando se termina o processo aqui é o momento no qual você consegue remover isso e fazer o tratamento até mesmo a utilização para outras coisas como o narrador falou pode se utilizar inclusive como fonte de biogás porque você tem formação de gases que são leves de hidrocarbonetos leves como metano e etano que isso consegue gerar que isso consegue funcionar uma biodigestora aí imaginem isso vem de uma fonte eu suponho que seja uma fonte contínua quer dizer uma fonte de 12 volts ou mais do que isso então imagina que você consegue acoplar imagina isso no Ceará no meio no centro no nordeste solzão truando na cabeça de todo mundo em vez de fritar os meus dos coitados que moram lá colocando em painéis solares então o painel solar converte a energia do sol em energia elétrica que alimenta a planta eletrolítica e aí você tem um ciclo extremamente sustentável então você tem a formação do lodo que pode ser utilizado para outras coisas inclusive se não for um lodo tóxico com presença de metais pesados e tudo mais você pode utilizar como adubo afinal de contas é matéria orgânica então essa matéria orgânica pode ser utilizada não somente para biodigestores mas também para fertilização claro sendo esse lodo sem nenhum presente de nenhum contaminante seja metapesado seja algum contaminante emergente e aí veja que nós temos um ciclo virtuoso nós temos menos tempo de processamento do esgoto que forma a água mais limpa com menos tempo de tratamento pouco ou nenhum reagente químico utilizado e o processo de eletrólise gera outros compostos que também são viáveis em qualquer sentido que você imaginar então é muito interessante isso e veja que nós temos estamos falando simplesmente de separação de substâncias então imagina um esgoto bruto que é esse negócio feioso aqui para um algo para um nossa para uma coisa que é muito menos tóxica muito menos desagradável e muito mais fácil de manipular certo é então pesquisas são feitas vão dar fora para melhorar esse processo e logo mais teremos aqui no Brasil em outros países já existe isso e aqui no Brasil estamos indo a passo os entes mas estamos indo então qual seria um painel geral sobre a matéria em si a gente pode resumir da seguinte forma se nós temos a matéria como toda e se ela é toda uniforme nós temos duas perguntas se sim ou se não se não a mistura é heterogênea se sim ela mistura homogênea em sendo a matéria uniforme sendo composição variável é uma substância sendo composição variável pode ou não ser uma substância pura porque olha só se tem composição variável e é homogêneo então nós temos aí uma solução se é homogênea e não possui composição variável é uma substância pura e dentro da substância pura se a substância pode ser separada em substâncias mais simples em sim se pode se respondendo sim a essa resposta nós temos um composto e respondendo não essa resposta não né gente essa pergunta então respondendo sim a essa pergunta nós temos um composto e respondendo não a essa pergunta nós temos um elemento então de forma geral nós temos esse quadro de matéria e substância que quando aplicado experimentalmente a gente pode ter aí inúmeras n e n elevado a n posições combinações probabilidades e é justamente o que a química se debruça até hoje tá a gente pode também utilizar é outros outras propriedades físicas né ou as mesmas que nós utilizamos aqui e podemos fazer outros tipos de separação né nós vimos a flotação pela diferença de densidade mas também nós temos separação via centrifugação então isso é muito comum dentro da dentro da química né quando você quer separar quando são compostos mais leves você separa por gravidade e aí você tem um rotor que gira os tubos de ensaio e a força gerada pela força centrípeta melhor dizendo a força centrífuga melhor dizendo mv ao quadrado sobre r a força centrífuga que gira a centrífuga que é o equipamento que faz isso permite que a gente separe compostos mais finamente divididos da água e aí a gente consegue ter uma separação muito boa também existem as ultracentrífugas que são 100 vezes mais são mais tem 6 vezes mais fortes né do que a centrífuga comum e aí já para você separar compostos mais leves ainda isso é muito comum quando você vai fazer análise de sangue quando você tenta separar plaquetas hemoglobinas do plasma sanguíneo solubilidade nós vimos filtração mas também existem outros tipos de separação como a separação cromatográfica em que você consegue determinar qual é cada composto a partir de sua solubilidade como foi visto aí só que essa solubilidade é vista através de uma coluninha pode ser um filtro pode ser uma coluna de cromatografia e assim por diante também tem a extração que é uma extração entre fases então você imagina tem uma mistura entre água e óleo a água é um composto polar e o óleo é um composto apolar você não consegue separar muito bem por destilação mas consegue extrair a água utilizando um composto tão polar quanto a água e aí você faz com essa mistura você separa a água de um lado e o óleo de outro separando utilizando o funil de buch ou um funil de separação do ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição nós vimos a destilação mas também existe a sublimação então nas minas de separação de sal gema normalmente se utiliza a sublimação em que a água evapora e sobra somente o sal propriamente dito cloreto de sódio e no ponto de fusão nós temos a crioseparação se no ponto de ebulição nós temos a destilação pela alta temperatura na crioseparação como o nome sugere pelas temperaturas de fusão que são menores do que a de ebulição por abaixamento da temperatura e a gente separa uma substância da outra isso também é uma coisa muito comum para imagina aí as soluções de água e etanol cujos pontos de fusão perdão os pontos de ebulição são muito próximos e você não consegue destilá-los por ponto de ebulição mas consegue separá-los via ponto de fusão que são completamente diferentes tá então aí vejam no link do Equiped aí você tem pelo menos uns 50 formas de separar substâncias compostas das simples então fica com o convite para dar uma olhada aí no site da Wikipédia tá bom dúvidas perguntas questionamentos por favor façam aí para nós muito bem então vamos continuação beleza vocês viram que existe um monte de 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 forma de separar então nós temos aí muitos equipamentos a gente pode fazer isso na bancada do laboratório tá qual a necessidade da gente fazer tanta separação assim nós vimos aí uma das aplicações da separação que foi justamente a utilização da floculação do esgoto em estações de tratamento mas também temos aí o lado inicial do esgoto que é justamente o grande consumidor o grande produtor ou o grande industrial que é justamente as indústrias farmacêuticas alimentícias constitucional civil e tantas outras que nós temos então é interessante ter para a indústria matérias primas por isso que tem esse nome prima porque é de primo de primeiro então normalmente são substâncias que são puras ou purificadas porque como eles existem como existe um investimento muito alto para a produção de mercadorias é necessário então que você tenha esses compostos ali à mão para que você consiga manufaturá-los certo então a manufaturação nada mais é que a transformação da matéria em termos de matéria simples ou matérias simples pode ser ou pode ser várias num produto final e claro as mudanças da regulação e aí tem um termo político no meio as mudanças da regulação desses compostos exigem também a mudança dos protocolos laboratoriais desde a obtenção até o produto final além disso o custo da obtenção desse material e consequentemente o preço final para a gente consumidor final obviamente importa vamos falar de um exemplo prático dos óleos essenciais que são nada mais do que substâncias que promovem o cheiro de uma certa substância vegetal então o cheiro de baunilha é um cheiro a partir de uma substância química que promove o cheiro de baunilha o cheiro de morango é um composto químico que possui o cheiro de morango de banana e assim por diante então como vocês podem perceber a indústria de óleos essenciais é uma coisa mais do que importante é absolutamente necessária porque é utilizada dentro da indústria farmacêutica é utilizada dentro da indústria cosmética é utilizada dentro da indústria alimentícia e assim por diante maior parte desses óleos essenciais são obtidos dos vegetais dos mais variados tipos então você tem folha fruto flor raiz caule folhas então tudo se aproveita da planta da raiz até o caule muitos desses compostos são aromáticos como a gente pode perceber nos aditivos alimentares muitos não tem cheiro muitos tem sabor muitos não tem sabor nenhum então muitos são esses óleos essenciais e muitos são as suas propriedades o custo de obtenção desses compostos pode ser muito alto e aí normalmente se há recorrimento às técnicas sintéticas quer dizer a partir de produtos químicos iniciais de reagentes eles entram em contato entre si e tem a reação e você forma um produto que é idêntico ou até mesmo igual àquilo que você queria extrair naturalmente como é o caso da baunilha a baunilha ela é retirada de uma flor de uma flor orquídea e essa flor possui diferentes composições da vanilina a vanilina é justamente esse cara aqui que dá o sabor característico de baunilha então nós temos aqui um anel aromático um anel benzene nós temos esse grupo que é um aldeído nós temos esse grupo dentro do anel benzene que nós chamamos de fenol e nós temos aqui um grupo é metoxi que é um éter então observe que nós temos aqui diversos grupos químicos e que dentro do nosso organismo eles vai gerar aí alguma propriedade que nós chamamos de organoléptica quer dizer uma propriedade relativa aos sentidos então o cheiro da essência de baunilha ativa os nossos receptores e a gente faz lembrar de baunilha cai na nossa língua a gente sente sabor de baunilha porque nossos receptores da nossa língua percebem justamente a presença dessa substância então não basta somente ter a molécula também a gente precisa saber da sua botânica saber qual é a parte da orquídea da flor que é utilizada para fazer o extrato de baunilha e quando se obtém o extrato de baunilha nós temos aí pouquíssimos mililitros de 5 a 10 ml e esse negócio é caro para caramba certo normalmente ele é o segundo mais caro do mundo e é disputado a tapas dentro da indústria de alimentos principalmente a galera que é chefe boleiros e afins então vamos imaginar quais seriam alguns passos supostos para extração da baunilha a partir da sua flor primeira coisa que nos vem é licenciamento ambiental para construção de fazendas e posterior plantio da baunilha então pronto consegui juntar o ministério ao ministério do mapa o ministério do agricultura agricultura e pecuária exatamente ministério da agricultura e pecuária então fiscal ele já dá o laudo e a liberação da utilização da região para o plantio de baunilha depois eu vou precisar de gente para que possa plantar baunilha então eu preciso comprar os insumos preciso comprar os fertilizantes preciso contratar gente que saiba fazer isso preciso encontrar agrônomos geólogos um monte de gente para que possa permitir que haja a manutenção e a mão de obra das fazendas de baunilha então não passa muito por isso também eu preciso encontrar alguém que faça um controle de pragas que utilize o mínimo possível ou nenhum tipo de agrotóxico ou utilizando pragas naturais que num ciclo num ciclo biológico utilizo outros animais que fazem o controle natural das outras pragas então tem que ter alguém que saiba e tenha experiência na colheita de baunilha para saber o período certo para a colheita em seguida fazer o controle de qualidade para saber se realmente aquela baunilha é aquela que eu utilizei para o fim específico que é a extração para a indústria como um todo então se eu preciso fazer montar um laboratório pra isso eu preciso contratar gente preciso contratar técnicos tem que comprar equipamentos tem que comprar padrões para que eu possa testar o grau de pureza dos extraços de baunilha eu preciso acreditar o laboratório quer dizer junto com com a BNT e com o INPE melhor dizendo com o IPEN validar as metodologias os protocolos para que sejam realmente protocolos certos e seguros e finalmente tendo tudo isso preparar o estado de baunilha para a venda então eu preciso saber qual é o melhor composto qual é o melhor frasco para se utilizar se é frasco de plástico se é frasco de vidro se é frasco de âmbar se é vidro se é borax se é preciso refrigerar ou não se é preciso ter um controle de umidade ou não e assim por diante então vejam a quantidade de etapas de plano dizer dores de cabeça para você obter aí a venda de um insumo comercial como o estado de baunilha mas também nós temos a comodidade da tecnologia vocês estão vendo aí esse composto eu esqueci o nome dele agora mas depois vocês podem olhar na referência que esse composto é encontrado na madeira porque ele é um dos monômeros que faz parte da lignina então lignina nada mais é que uma macromolécula um polímero natural que circunda o caule da planta e que dá sustentação física por isso que ele fica em pé então a gente consegue extrair isso da lignina e a partir de uma reação química simples a gente obtém justamente a vanilina que é exatamente aquele composto que a gente poderia extrair a partir desse espaço então o que é melhor fazer esse passo a passo ou fazer quimicamente aí eu respondo depende se for se for para utilização em massa evidentemente nós teremos um problema uma limitação por conta das fazendas mas se nós queremos atingir um nicho específico seria melhor utilizar logicamente falando em termos de celogismo uma produção menor para pessoas que tem interesse específico ou nicho específico mas quando você tem algo muito mais macro como por exemplo utilização para fabricação de bolos tortas e tudo mais e que atinge um maior número de pessoas então a utilização de uma síntese química é muito mais viável então tudo depende do que você vai querer fazer tá então como eu falei para vocês é previsto entre os anos de 2019 e 2026 que o mercado global de baunilha atinge aí quase 800 milhões de dólares isso não é pouco certo isso não é pouco e é impressionante como até hoje ainda sendo difícil e sendo tanto complicado o plantio de baunilha a gente consegue aí ter um mercado e tanto mundo afora certo outra coisa que é muito importante dentro do contexto da nossa vida é justamente a indústria de cloroálcoolis né então a indústria de cloroálcoolis é justamente aquela que fabrica produtos à base de cloro e álcoolis o que é uma álcoolis é justamente uma base popularmente falado né de soda cáustica então a soda cáustica é um hidróxido de sódio com baixa pureza mas ele é perfeito para limpeza certo e vem justamente dessas indústrias porque simultaneamente nós temos formação de cloro e formação de dessas sodas cáusticas né então majoritariamente essas indústrias elas atuam justamente no ramo de produtos de limpeza então vocês estão vendo aí uma máquina muito comum aqui no Brasil e que a água sanitária que é justamente esse jovem que aparece aí é uma solução de um composto chamado hipoclorito de sódio então hipoclorito de sódio é um composto químico que está uma certa concentração entre 2 e 2,5% na proporção massa-massa quer dizer a cada 100 gramas de água sanitária nós temos 2,5 gramas de hipoclorito de sódio então o hipoclorito de sódio ele é utilizado porque ele é um composto precursor da substância desinfetante na água que é justamente o gás cloro que em pequenas quantidades possui uma nação germicida então mata vírus bactérias e qualquer outro micro-organismos que haja na água por isso que é importante você lavar os seus alimentos antes de consumi-los ainda mais como forem alimentos crus então os processos dos testes de cloro são evidentemente muito rentáveis uma vez que todo mundo precisa de limpeza e nós estamos aqui focando o consumidor individual mas nós temos também os consumidores de pessoas jurídicas os macro consumidores então nós temos aqui um frasquinho de um litro contendo aí cerca de 25 gramas de hipoclorito mas também existem produtos químicos existem indústrias químicas que vendem esses produtos em natura então imagine aí o pessoal vendendo hipoclorito de sódio num potinho tem pra vender que vem justamente dessas indústrias ou então hidróxido de sódio que é a base pra fazer soda cáustica tem pra vender e assim vai e assim por diante a gente podia falar horas sobre isso observem que o frasco de água sanitária é um frasco plástico e é um frasco que não permite a entrada de luz porque o hipoclorito de sódio é uma substância fotossensível e quando em contato com a luz do sol ou a luz qualquer que seja ela perde suas propriedades de ação germicida então forma cloreto que aí não tem atividade química nenhuma então vocês estão vendo aí uma curva eletrolítica semelhante àquela que nós vimos da tratamento de esgoto só que aqui nós temos algumas diferenças primeiramente nós temos a entrada de uma solução de cloreto de sódio que é o sal de cozinha comum realmente isso aqui é uma mistura com água e sal gema que é PEG justamente daqueles distribuidores daquelas salinas que existem naturalmente então a solução de 26% de cloreto de sódio entra dentro dessas células gigantes então são milhares de metros cúbicos então nós temos aqui um polo positivo e um polo negativo e aqui nós temos uma bateria ou uma fonte elétrica e aí eles aplicam uma diferença de potencial e começa a formar a eletrólise vocês verão ao estudar a eletroquímica que existe o potencial de redução de todos os elementos da tabela periódica e em uma eletrólise você sempre vai ter uma ordem preferencial de descarga quer dizer uma ordem preferencial de formação de compostos eletrolíticos então o que vamos ter no lado positivo desse processo que é justamente o cátodo onde caem perdão é o ânodo onde se aproximam os ânimos ou seja substâncias com carga negativa forma cloro então o cloro ele é mais leve por ser um gás e aí é coletado e vai para purificação e tudo mais dentro da indústria do outro lado nós temos o cátodo onde se aproximam os cátions substâncias de carga positiva e aí forma hidrogênio o hidrogênio como é muito mais leve do que a água ele vai para uma outra tubulação e veja que mais uma vez nós temos aqui uma coisa que é autossustentável autossustentável no sentido que basta que nós tenhamos aí o cloreto de sódio nós tenhamos também o material para que a gente possa fazer isso então a solução entra dentro da cuba e aí parte do material que é separado fica um pouco mais diluído nós temos aqui um tifés de 2% representando justamente a quantidade que foi perdida perdida com cloro com água e aqui no lado da região catódica nós temos a entrada de água de um lado para que você continue com a presença de água para que essas reações ocorram e ao final nós temos a formação de hidróxido de sódio que é um composto muito solúvel em água então veja que naturalmente a concentração do cloreto de sódio diminui porque produtos estão sendo formados aqui produtos gasosos e produtos aquosos certo então o cloro sai daqui o hidrogênio também é utilizado para outras coisas para outros fins como por exemplo na indústria alimentícia para a formação de gordura hidrogenada que é justamente referência ao hidrogênio que é adicionado ao óleo vegetal forma hidróxido de sódio que esse cara aqui é o hidróxido de sódio para formar soda cáustica e assim por diante então veja que o único reagente de fato que nós temos é o cloreto de sódio uma solução 26% também chamada de salmoura que forma cloro hidrogênio e hidróxido de sódio certo basta que tenhamos temos aí uma célula eletrolítica de um lado forma cloro e de outro forma hidrogênio e hidróxido de sódio tá uma outra aplicação interessante quando nós estamos tratando de separação de substâncias é justamente o sensor de glicose então você que é diabético ou pré-diabético ou simplesmente está preocupado com a sua saúde você sempre está lá fazendo um furinho no seu dedo e coletando algumas gotinhas de sangue colocando ali uma plaquinha e essa plaquinha vai no aparelho né o que tem ali naquela plaquinha que você coloca uma gotinha de sangue é justamente uma enzima falta aqui um chamado né enzima chamada então essa enzima nada mais é do que uma proteína que catalisa reações químicas ou seja acelera reações que naturalmente não aconteceriam isso aqui não utiliza energia elétrica naturalmente isso acontece é uma enzima chamada de glucosoxidase ou seja é uma reação química com a glicose que existe no nosso organismo que vai gerar peroxidrogênio ou então água oxigenada e essa quantidade de glicose que nós temos na nossa amostra no nosso sangue vai gerar uma quantidade proporcional de peróxido que a gente consegue encontrar facilmente a glicose oxidase em alguns tipos de fungo do tipo aspergillus ninja que é aquele fungo que fica nos alimentos e que é muito fácil de cultivar e é muito fácil de isolá-los em laboratório então essa reação do sensor de glicose então esse bichinho aqui que parece um barquinho é a alfa de glicose ou alfa de glucose esse alfa faz referência à posição desse grupo aqui que é um grupo hidróxido ou hidroxila que possui oxigênio e hidrogênio e alfa diz referência a qual carbono ele está ligado nesse composto então alfa de glicose ele em algum momento porque a molécula ela é dinâmica ela não fica estática ela fica em uma posição diferente então essa é uma posição beta de glicose em contato com o oxigênio e com a enzima gera o que? gera um composto que é chamado gluconolactone mais peróxido de hidrogênio o que acontece depois é que o peróxido de hidrogênio melhor dizendo quase não sai o peróxido de hidrogênio possui um composto que detecta o peróxido aí o peróxido quebra para formar água e meio mol de gás oxigênio e aí você tem a quantidade de oxigênio formada proporcional a quantidade de hidrogênio de peróxido de hidrogênio e por sua vez é proporcional a glicose então é assim que o pessoal faz quimicamente falando para detectar glicose desculpe então vocês estão vendo aqui um equipamento comercial que é o mais famoso de todos o AcuCheck e aí você pega uma fitinha coloca uma gotinha do seu sangue lá com o furador que vem junto com o equipamento e aí você insere dentro desse desse receptáculo e aí o equipamento começa a fazer essas medições e dá para você a quantidade de glicose em miligramas por decilitro de sangue então isso é feito tudo eletronicamente então existe aí toda a parte de hardware e software é muito sofisticada e é assim que a gente faz essas medidas de glicose tá alguma dúvida pessoal alguma pergunta alguma coisa que vocês queiram falar se vocês não estiverem entendendo aí por favor avise tá pois não Vitória pode falar e a lactose pois é lactose a gente não digere né nós não temos enzimas específicas que digiram a lactose até onde eu sei é confesso que eu não certo pois é quando você tem tem intolerância a lactose na verdade você tem um processo alérgico né então o que acontece é que seu organismo não tolera a presença do carboidrato né que o lactose é um tipo de carboidrato né exatamente essa intolerância de lactose é justamente porque você tem produtos que te fazem mal te dar uma reação química violenta né vamos aqui né eu não lembro ah aqui tá aqui rapaz olha bem que eu desconfio desde o princípio vocês estão vendo aí a lactose né então a molécula de lactose na verdade é uma junção de dois outros carboidratos certo então vamos ver aqui já que a gente está falando de tolerância vamos ver do que se trata então veja só a lactose é constituída por dois açúcares simples separados pela lactase então lactase é a enzima que faz a quebra da lactose entre dois açúcares simples que é que quais são os açúcares né é a glicose que a gente já conhece e a galactose então são esses açúcares que fazem parte da lactose a gente não consegue separar essa molécula e tem duas coisas ou passa direto ou é ou você tem um processo alérgico né que o seu organismo não consegue tolerar a presença da lactose porque a gente não consegue digerir essa substância certo então normalmente a intolerância à lactose ela é causada justamente por conta da sua incompatibilidade com esse carboidrato certo aí o que acontece é então normalmente o pessoal faz quando você tem intolerância a lactose normalmente você utiliza produtos né então é produtos sem lactose então normalmente quando você utiliza produtos sem lactose normalmente é que você adiciona lactase leite sem lactose então você adiciona a enzima dentro do dentro do do leite né então quando você tem um preparo industrial normalmente né o zero lactose que significa dizer significa dizer que você adicionou algumas quantidades de enzima que quebrou toda a lactose que está ali dentro e separou em em açúcares simples né e uma vez eu provei esses leites zero lactose eles são ligeiramente mais doces do que o leite comum né pois é é caro justamente por isso né porque a lactase é é um enzima muito caro né então não é tão fácil assim de encontrar e quando você manufatura ainda fica mais caro né então normalmente é assim que a indústria faz para você remover a lactose não é remoção física né você não está tirando a molécula lá de dentro né você está apenas quebrando a a molécula em açúcares mais simples certo mais alguma pergunta gente alguma coisa que eles queriam saber muito bem né adiamos para a então o que a gente conclui vendo isso tudo né substâncias puras e compostas possuem uma importância ímpar dentro da química uma vez que sua utilização depende das suas propriedades físicas que esses compostos trazem a matéria em sendo formada de átomos também é fruto da combinação entre esses átomos que chamamos de moléculas as propriedades físicas influenciam diretamente sobre a matéria e como ela pode ser separada ou melhor dizendo processada e também a importância da separação de substâncias tem uma importância tem muita importância aí né é uma coisa verdadeiramente importante dentro da humanidade desde produções industriais até mesmo análise clínicas e também nós vimos aí uma coisa relativa à saúde populacional à saúde pública que é justamente tratamento de esgoto então na próxima aula nós vamos falar mais sobre o átomo em si e vamos começar a estudar a estrutura atômica que nós temos hoje dentro dos seus prótons nêutrons e elétrons tá então vou aqui então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje então vou interromper aqui a gravação tchau